Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 7.1. A gente vai fazer algumas questões da aula 7. Lembrando que na aula 7 a gente aprendeu sobre sistemas administrativos. A gente viu a diferença entre o sistema francês e o sistema inglês, ou seja, o contencioso e o não contencioso. Beleza? Então vamos fazer algumas questõezinhas, vamos ver como isso cai em prova. Antes de mais nada, há um tempo atrás, lá na introdução, eu trouxe o conceito de direito administrativo segundo a Maria Silva Zanella de Pietro. E eu falei sobre contencioso. Eu falei assim, pessoal, isso aqui eu vou discutir lá na frente e eu vou explicar. Vamos reler o que a gente leu e eu vou explicar agora tudo. Veja bem, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, aqui a gente está falando de direito administrativo. O direito administrativo é o ramo do direito público, a gente já aprendeu sobre isso, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas, ou seja, tudo relacionado à administração pública, né? Administrativas, que integram a administração pública. Exatamente. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Pessoal, a atividade jurídica que a administração exerce é não contenciosa. Esse não contencioso a gente aprendeu na aula 7, que significa o quê? Que é uma atividade jurídica, significa que a administração, ela não faz coisa julgada. Lembra? Não faz coisa julgada. Quem faz coisa julgada? Ficou esquisito aqui, pessoal, porque eu estou escrevendo. Enfim, não faz coisa julgada. Quem faz coisa julgada? O Poder Judiciário, é o único que faz coisa julgada. Show? Com esse conceito em mente, a gente vai fazer algumas questõezinhas. Vamos lá. CESP 2012, Câmara dos Deputados, todos os cargos. Julgue o seguinte, julgue o item, né? De acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo de direito público, correto, perfeito, que regula a atividade jurídica contenciosa, errado, não, é não contenciosa, e não contenciosa. Aqui, a banca aqui é do Estado. A banca aqui está pegando a gente de bobo, né? Como que pode ser uma atividade jurídica não contenciosa e ao mesmo tempo contenciosa? Está dizendo aqui que a atividade jurídica, está dizendo que a administração pública, ela faz coisa julgada e não faz coisa julgada ao mesmo tempo. Faz sentido, pessoal. Está totalmente errado isso aqui. Na verdade, é só arriscar isso aqui, o contenciosa, e deixar o não contenciosa, que estaria correto, né? Bem como a constituição de seus órgãos e meios de atuação. Está errado. Não é contenciosa e não contenciosa. É só não contenciosa, tá bom? Então está errado isso aqui. Pessoal, pause o vídeo, tente fazer, hein? Vamos confirmar. Errado. Vamos para a próxima. Agora, pause o vídeo, tentem fazer. Vamos lá. CESP 2010, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na lista judiciária. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional? Este princípio, pessoal, é aquele artigo que a gente leu lá na Constituição Federal, né? Aquele artigo da Constituição Federal que diz que qualquer problema que você tiver, você pode, né? Resumindo, qualquer problema que você tiver, você pode recorrer ao judiciário, tá? O nome desse princípio é inafastabilidade do controle jurisdicional. Show. Sobre os atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência do sistema do contencioso administrativo ou o sistema francês. Não. No ordenamento jurídico brasileiro, o nosso sistema administrativo é um sistema em inglês. É um sistema não contencioso. Por que não contencioso? Porque a nossa administração pública não faz coisa julgada. Se você for demitido, você pode recorrer ao judiciário. Isso significa não contencioso. Tá bom? Então tá errado também. Tá errado também. Beleza? Pessoal, acho que são só duas questões mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Tá errado. São só duas questões. Eu vou ver se pego mais questões sobre esse tema. Esse tema, quando cai, geralmente é muito tranquilo porque é bem simples. Vocês viram que é bem simples. É o não contencioso, o contencioso, o sistema inglês, o sistema francês, bem tranquilo, bem light. Então, vamos para a nossa próxima vídeo aula. A gente vai aprender agora sobre regime jurídico, regime jurídico administrativo, que é uma aula interessante. Vejo vocês. Estou na nossa próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Agora sim, até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.